Jardinzinho dali, dia das mães, vai ficar bonito, vai ficar muito bacana, várias cores aí, uma coisa linda, tem já a roseira grande que já pegou, agora estou fazendo um agrado aqui para a mamãe, dia das mães, vamos nós, vai ficar tudo limpo, terra preta, rosinha do dia das mães, ela merece, ela merece, olha o patinho ali, vê se ele está vivo, olha o patinho, aproveitar a quarentena e vamos fazer, vamos caprichar, caprichar no jardim, não é um jardim rock e roll, mas é um jardim de mamãe, aí na casa da vida, aí na casa da vida, aí é um patinho, muito bem, ainda bem,